Olá meus amiguinhos, como é que vocês estão? Essa semana nós iremos falar de uma pessoa muito importante para a gente, quem é que sabe? Estamos iniciando o mês de maio, não é isso? E nós falamos de quem? Da nossa mamãe, isso mesmo, ela é a pessoa mais importante para a gente, não é isso? Então o Tinaela vai colocar um pouquinho de uma música para a gente ouvir. Então mãe é uma palavra tão pequenininha, só temos três letrinhas, mas o tamanho do amor que ela sente por nós é imenso. Isso a gente não pode nem descrever, tá bom? Mas a nossa aula hoje vai ser de língua portuguesa. Vamos dar continuidade ao que estávamos estudando sobre sílaba tônica. Mas antes, Tinaela vai fazer uma revisão com vocês, tá certo? Hoje eu vou falar sobre sílabas. Sílabas é todo pedacinho que nós escrevemos ou que nós falamos, que sai da nossa boca, tá certo? Quando Tinaela fala a palavra cadeira, quantas vezes eu abri a boca para falar a palavra cadeira? Ó, cadeira, eu vou abrir a minha boquinha três vezes. E se eu fosse bater palmas? Cadeira, três vezes também. Então hoje nós vamos falar sobre a classificação das sílabas, sobre o número de sílabas. Quantos números tem cada sílaba que nós escrevemos ou que nós falamos? Então, elas podem se classificar em monossílaba, dissílaba, trissílaba e policílaba. Quando é que uma palavra vai ser monossílaba? Quando nós falamos ela só uma vez. Ela indica uma sílaba. Um exemplo, na palavra céu. Céu. Ele só saiu uma vez na minha boquinha. Quando eu falo a palavra dias. Ó, dias. Só saiu também uma vez. Então nós vamos chamar ela de monossílaba, certo? Quando vai ser a palavra, ela vai se chamar de sílaba. Quando nós pronunciarmos duas vezes, né? Nós falarmos e saíram dois pedacinhos. Então, duas sílabas. Quando eu falo a palavra chuva, ó. Chuva. Saiu quantas vezes? Duas. Se eu falar a palavra disco, ó. Dis-co. Saiu quantas vezes? Duas também. Então ela vai se chamar de sílaba. Quando é que ela vai se chamar de sílaba? Quando sai da nossa boquinha três sílabas. São três pedacinhos, ó. Es-tre-la-sa-pa-to. Saiu quantas vezes? Três, ó. Es-tre-la-sa-pa-to. Três vezes também. Então ela vai se chamar de sílaba. Já na poli-sílaba, que na área colocou uma observação. Por quê? Na poli-sílaba a gente pode falar quatro pedacinhos ou mais pedacinhos, tá certo? Aqui na palavra cho-co-la-te, ó. Cho-co-la-te. Saíram quatro pedacinhos. Quatro sílabas. Vamos chamar de poli-sílaba. Mas a palavra felicidade. Fe-li-ci-da-de. Fe-li-ci-da-de. Cinco pedacinhos. Ela vai se chamar como também? Poli-sílaba. Porque existe mais de quatro pedacinhos. Então monosílaba um. Disílaba dois. Trisílaba três. Poli-sílaba quatro. Ou mais de quatro. Tá certo? Agora nós vamos para a sílaba tônica. Que é a sílaba mais forte da palavra. Como que a Ana ensinou no vídeo passado a vocês. Que a melhor forma para a gente descobrir a sílaba tônica é a gente cantar a palavrinha. Ou falar ela em voz alta. Para a gente poder ouvir o som mais forte daquela palavra. E elas também vão se classificar em oxítona, para oxítona e para o paroxítona. Quando é que eu vou saber que a palavra é oxítona? Quando a sílaba tônica for a última. Quando a gente vai escrever uma palavrinha. Sempre a gente acha que vai começar da esquerda para a direita. Não é isso? Já nas sílabas tônicas são o contrário. Elas sempre vão começar da direita para a esquerda. Então, quando ela for a quinta, quando ela tiver o som mais forte. Tinha a palavra aqui, sabia. Se eu for cantar essa palavra, sabia. Quem vai ser mais forte? O A. Então, sabia. Ela foi o último pedacinho. Então, eu vou classificar ela em quem? Oxítona. Por quê? Porque ela foi a sílaba mais forte e foi a última. Então, eu vou chamar ela de oxítona. E daí ela vai colocar outra palavrinha. Lápis. Se eu for cantar essa palavrinha para a gente descobrir. Olha, a gente já descobriu. Quem foi a mais forte? Foi o pedacinho lá. Então, se não foi esse pedacinho aqui, se fosse esse, seria a oxítona. Mas como foi a penúltima, não é isso? Então, nós vamos classificar ela em paroxítona. Porque ela estava no penúltimo pedacinho. Certo? Mas se eu tiver outra palavrinha aqui. Se eu tiver a palavra... A árvore, a Tia Nayara já colocou aqui, né? Que é acentuada. Se eu tiver a palavra... Pântano. Quando a Tia Nayara falou que as proparoxítonas, ela tem uma regrinha. Que a maioria das proparoxítonas são acentuadas. Na verdade, todas as proparoxítonas vão ser acentuadas. Tanto com acento agudo ou acento circunflexo. Tá certo? Então, aqui. Se a Tia Nayara for cantar, ela vem a... Pântano. Qual foi o pedacinho mais forte? O... Pântano. E nós estamos vendo que ela tem o quê? Um acento. Que acento é esse? Circunflexo. Se fosse a primeira, seria a oxítona. Se fosse a segunda, a última, seria a oxítona. A penúltima, seria a paroxítona. Mas a mais forte foi essa aqui. Então, ela vai ser... No caso, foi a antepenúltima. Então, nós vamos chamar ela de quê? De... Pro... Paroxítona. Por que eu vou chamar ela de proparoxítona? Porque ela foi a antepenúltima. Última, penúltima e antepenúltima. Sempre a gente tem que contar de trás e pra frente. Última e penúltima. Se tivesse outra palavrinha aqui, seria antepenúltima. Mas não tem. Então, aqui, ó. Última e antepenúltima. Última e penúltima. Então, aqui foi o quê? A última. Já aqui, ó. Casa. Última e penúltima. Então, a mais forte foi a penúltima aqui. Por isso que classificamos de paroxítona. Já a prova paroxítona, ó. Última, penúltima e antepenúltima. A antepenúltima foi mais forte. Então, nós vamos classificar ali proparoxítona. Tá bom, meus amores? Dê um beijão na mamãe, tá bom? Tchau!